Então, é claro que agora a região do Ciridó, com congestionamento, com muitas candidaturas a deputado estadual, sendo Antônio e Álvaro Dias os dois candidatos, dificultava a eleição. Realmente, consenso, praticamente ninguém questiona esse fato, porque duas candidaturas, a minha e a dele, pelo PMDB dentro da região do Ciridó, realmente seria praticamente caminhar em direção a um insucesso. E aí, com esse entendimento, nós conversamos com ele, temos um bom relacionamento, sempre tivemos, caminhamos junto desde 1990 aqui na região do Ciridó, quando nós disputamos a nossa primeira eleição, e dentro dessa conversa amigável que nós tivemos, chegamos ao consenso de que era preciso, necessário que um dos dois realmente abrisse mão para consolidar a eleição de um deputado estadual pelo PMDB. E esse consenso a que nós chegamos, também o deputado Henrique Eduardo, que é o nosso candidato a governador, achou importante que chegássemos a essa conclusão, que fato que foi por ele reforçado. E aí, então, chegamos à conclusão de que a candidatura de Álvaro Dias, com o apoio de Antônio Petronilo, é uma candidatura consolidada e caminha em direção à Assembleia Legislativa, com muita força, com um posicionamento muito forte e praticamente consolida a nossa eleição de deputado estadual. Muito se foi especulado de uma possível desistência do seu projeto, você pensou realmente em desistir em algum momento? Não, nós nunca tivemos esse pensamento, apesar de especulações terem surgido na imprensa da região do Ciridó e até na imprensa do Rio Grande do Norte, é porque Caicó é uma cidade que respira política. A cidade de Caicó, as pessoas, os habitantes, a população, tem a política no sangue, nas veias, na consciência, no coração e realmente especulações surgem, até muitas vezes ninguém sabe nem de onde partiu, de onde veio, de onde surgiu, mas surgem essas especulações, apesar de que não tinha assim um fundamento forte e que nós não estávamos pensando em desistir da nossa candidatura. Mesmo assim, essas notícias surgiram na imprensa e nós estamos agora, depois de todo esse tumulto e depois de termos também tido essa reunião com Henrique Eduardo e com Antônio Petronilo, chegado ao consenso e estamos aqui para esclarecer, tirar todas as dúvidas e realmente fazer com que a candidatura de Álvaro Dias partindo de Caicó, do Ciridó com o apoio de Antônio Petronilo seja uma realidade forte, inquestionável e indiscutível a partir de agora. Álvaro, além de Antônio Petronilo, o senhor espera costurar um outro apoio de algum outro prefeito da região do Ciridó? Teria já algum outro nome além de Petronilo? Nós temos discutido com prefeitos, com lideranças da região do Ciridó, um fato também indiscutível que nós temos uma liderança plantada, consolidada na região do Ciridó, onde fazemos política há quase 20 anos. Então nós temos uma amizade muito forte com todas as lideranças políticas do PMDB, com quem caminhamos lado a lado durante esses 20 anos e claro, dentro da região do Ciridó propriamente e mesmo fora dela, nós teremos o apoio de muitos prefeitos e de lideranças políticas que exercem dentro de cada município da nossa região uma posição de liderança inquestionável e indiscutível. Aqui em Caicó, além do prefeito Roberto Germano, que já declarou o apoio, como também os vereadores Odaí, Zé Maria e Lobão, é possível ainda contar com outras lideranças expressivas da nossa cidade? Já você aí disse que o prefeito Roberto Germano, que nos apoia declaradamente, várias vezes em entrevista, reafirmou, afirmou e reafirmou esse apoio através da imprensa, o apoio também de três vereadores aqui na cidade de Caicó, vereador Lobão, presidente da Câmara, o Adair Zé Maria, que tem aí também as suas posições de liderança indiscutível na cidade de Caicó, é fato de que, claro, nós temos também a nossa própria liderança, nosso próprio trabalho, os serviços prestados, as obras que nós construímos, ajudamos a construir durante o governo Garibaldi Filho e durante a nossa trajetória política e, dessa forma, nós esperamos e temos certeza de que vamos contar com o apoio de uma parcela considerável da população de Caicó, que deverá bastar para nos reconduzir à Assembleia Legislativa, aliada aos outros municípios da região do Ciridó e até fora da região do Ciridó, porque, como nós sabemos, desde há muito tempo, a região do Ciridó vem sendo bastante disputada por candidatos da própria região e nós temos certeza que, desde a última eleição, nós já buscamos fora um complemento importante para a nossa eleição, fato que vai se repetir agora em 2014. O senhor já tem a parceria formada com o deputado Walter Alves para deputado federal? Sim, o nosso candidato a deputado federal na cidade de Caicó e em muitos municípios da região do Ciridó é o deputado Walter Alves. Nós definimos essa questão, conversamos com ele e estamos tendo uma relação de parceria, o nosso apoio a ele na cidade de Caicó e ele também, em retribuição, está nos repassando alguns apoios em outros municípios que ele detém a sua própria liderança, assim como também seu pai, o senador Garibaldi Filho, ex-governador do estado, que tem muito serviço prestado ao Rio Grande do Norte e exerce uma posição de liderança em contexto no Rio Grande do Norte. Deputado Álvaro Dias, com a desistência do doutor Antônio, já foi iniciada a articulação dos apoios em cidades do Ciridó, liderado politicamente por doutor Antônio Petronilo, principalmente para eles? Nós conversamos com o Antônio Petronilo ontem, longamente, quando chegamos a essa conclusão, vamos procurá-lo para começar a encaminhar essas discussões nos municípios onde ele exerce uma liderança pessoal e são muitos aqui na região do Ciridó, principalmente porque ele, como médico e como político, tem muito serviço prestado à região do Ciridó e vai ser uma peça fundamental, uma peça-chave para garantir o nosso retorno à Assembleia Legislativa e à nossa eleição como deputado estadual. O seu partido PMDB, ele vai apoiar Vilma de Faria para o Senado Federal. Em Caicó e Álvaro Dias, tem alguma dificuldade de pedir voto para Vilma? Não, de maneira alguma nós não temos nenhuma dificuldade em declarar o apoio à senadora ou à candidata ao Senado, Vilma Maria de Faria, como já fizemos, inclusive, através da imprensa. Nós vamos caminhar dentro da nossa colegação, sem atropelos, sem discordância, sem questionamento, procurando contribuir e tendo certeza de que o nosso objetivo principal, assim como também de toda a nossa colegação, é a eleição do deputado Henrique Eduardo, como governador do Rio Grande do Norte, para recolocar o nosso Estado nos trilhos do progresso e do desenvolvimento. Isso se faz necessário, é urgente e o deputado Henrique tem todas as condições de fazer isso pela influência forte, pelo prestígio indiscutível que ele tem a nível nacional. E, portanto, saberá carrear recursos importantes para o nosso Estado, para fazer também obras importantes para recolocar o Rio Grande do Norte nos trilhos e no caminho do progresso e do desenvolvimento. Qual vai ser o grande diferencial dessa campanha de Henrique no Estado e, principalmente, aqui no Ciridó? O grande diferencial do deputado Henrique, que faz com que ele se torne inquestionavelmente o melhor candidato ao governo do Estado, é o prestígio, é a força que ele construiu ao longo de sua vida pública no cenário nacional. Henrique Eduardo é hoje um dos homens mais fortes da República do Brasil, indiscutivelmente. O presidente da Câmara comanda uma legião de 500 deputados, tem a sua força pessoal e, por isso, tem todas as condições de encaminhar, elaborar projetos importantes, encaminhar e liberar os recursos, trazendo para o Rio Grande do Norte.